Sim, todos fossem Iguais a você Que maravilha viver Uma canção peruana Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a ouvir, a pedir A bereza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Iguais a você É destilhe a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem No mundo Iguais a você Uma canção peruana Uma cidade a cantar Se a mente Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem No mundo Iguais a você É destilhe a verdade É destilhe a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem Se todos fossem No mundo Iguais a você Se todos fossem Se todos fossem Se todos fossem Se todos fossem Um Eu Estão Obrigado.